Agora vou dizer o seguinte, agora vou dizer o seguinte, se sair do baile é peidão 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 Agora vou dizer o seguinte, agora vou dizer o seguinte, se sair do baile é peidão Se sair do baile é peidão Se sair do baile é peidão Não DJ se não, se não, menino, 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 o fúzil vai cantar Não DJ se não, se não, menino, menino, o fúzil vai cantar Seываем do baile é peidão F.I.G.O. 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 Agora eu vou dizer o seguinte, agora eu vou dizer o seguinte, se sair do baile é peidão Se sair do baile é peidão Se sair do baile é peidão Não DJ se não, se não, menino, menino, o fuzio vai cantar Não DJ se não, se não, menino, menino, o fuzio vai cantar Se sair do baile é peidão Se sair do baile é peidão Não DJ se não, menino, 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 o fuzio vai cantar